A festa ficou completa quando os artistas sertanejos subiram ao palco. Cinco shows animaram a multidão que dançou muito ao som da banda Moleca Sapeca. Christian Victor e Rafael. Luciano de Moraes. Jairz e Matheus. E Márcio Santos. É uma maravilha para mim fazer parte desses 14 anos e muito mais que vem pela frente. Eu quero estar com você.